A CIDADE NO BRASIL O que motivou o senhor a escrever esse livro? Houve algum estupim? O que ebuliu aí dentro para poder colocar toda essa história aqui? Olha, o que me motivou a escrever esse livro foi o seguinte. Na época de 60, na década de 70, o Brasil infelizmente sofreu um pacto de organizações terroristas que se formaram e que tinham como principal objetivo a tomada do poder implantar aqui no país uma ditadura marxista, leninista, do tipo cubano. Isso já é provado, embora muitos neguem, mas a própria esquerda hoje reconhece isso como um fato verdadeiro. E isso começou em 1961, ainda no governo democrático do Jânio Quadros. Em 61, já eles estavam mandando pessoas para o exterior, para Cuba, para a China, para a Rússia, onde faziam curso de guerrilha. Então, o país foi surpreendido com isso. A gente não sabia o que estava acontecendo. E eu, era major, tinha acabado curso de Estado-Maior, tinha sido transferido para São Paulo. E São Paulo era o auge, era o centro. Ali é que ocorria mais bombas, atentados, assassinatos. Eles já haviam jogado uma bomba no quartel-general do segundo exército. Foi aquele caminhão que entrou? O caminhão que entrou, morreu o soldado Marcos Elfiles, estassalhado. Por sorte, não houve um desastre maior, porque o caminhão bateu num poste e ficou lá de fora e a bomba não explodiu dentro do quartel. Uma coisa, um relato, interrompendo, um relato que eu fiquei impressionado que eu vi no livro, é que eles tiveram a cara de pau de dizer que tinham colocado um cartaz na frente do caminhão, dizendo que tem bom, bom. Atenção, explosivos, afaste-se. Ora, de noite, um caminhão entrando, ia dar tempo, isso aí é ridículo, né? Mas, bom, então, o que que aconteceu? Eu fui chamado com a Jó, naquela época, pra comandar um órgão que tava sendo criado. E foram, e esse órgão foi criado também no Rio de Janeiro, foi criado em Porto Alegre, foi criado em Curitiba, em Recife. Chamava-se destacamento de operações de informações, do DOI. Bom, e lá nós tínhamos, eu comandava cerca de 400 homens, e a maioria era da Polícia Militar do Estado de São Paulo, a direção era do Exército e eu era o comandante. Então, nós entramos em combate com essa gente, né? Nós tivemos, mas tivemos sorte porque no Brasil todo, que se combateu, morreram de ambos os lados 500 pessoas. Na Argentina, que houve a mesma coisa, foram 30 mil mortos. No Uruguai, pequenininho, 4 mil. E por assim que foi, mas no Brasil, eu acho que nós tivemos muita sorte, e só sobre a maneira que nós conduzimos o combate, a maneira adequada, como fomos levando, de modo que chegamos a isso. Então, eu comandei esses homens que estavam lá. E o que me revoltou, é que quando a gente derrotou esse pessoal, nós estendemos a mão para eles. Veio a anistia, pedra em cima disso, e vocês retornam para o Brasil, aqueles que fugiram e tudo, e vamos continuar. Essa época foi a época do que? João Figueiredo? Foi a época do Figueiredo. Só que eles... A anistia geral e restrita, essa frase... Exatamente. Essa foi a bandeira dos próprios militares, né? Que a esquerda parece que usou como esforço na proposta dela. Anistia geral e total e restrita. A exigência foi deles. Foi, né? Então eles... Essa amplidão toda foi uma exigência, praticamente provocação deles. E quando eles voltaram, o pastor do exterior, que vieram, aí nós nos recolhemos, cumprindo a lei da anistia, o exército, as forças armadas ficam quietas, mudas, caladas. Mas eles começaram a contar essa história à moda deles. E eles foram muito inteligentes e foram colocando, formando... Os formadores de opinião eram todos formados por eles, porque eles foram ocupando vagas nas universidades, no jornalismo... Só uma pergunta, então, toda a literatura da escola e toda a informação ali do escolar foram feita por eles. Foram feita por eles. Olha, os professores nossos, houve agora recentemente uma pesquisa que eu estava vendo, os nossos professores, 82% deles são admiradores do Che Guevara. E eles... 30% são do Luiz Inácio Lula da Silva, do presidente, porque eles acham que o presidente é de direito. Imagina, senhora, como é que estão os nossos formadores de opinião, o que é que eles têm na cabeça hoje? Isso é até uma pesquisa recente agora, né? Agora, feito recentemente. Então, eles estão formando a cabeça da nossa juventude, fazendo uma lavagem cerebral com fatos que não são verdadeiros. Então, eu resolvi escrever esse livro e falei, não, vou contar a história como foi, como eu vi, como eu vivi. Como é que foi a resposta das pessoas nesse livro? Ah, eu... Olha, graças a Deus tem sido muito boa. Olha, aqui em Brasília, noite do lançamento do livro aqui em Brasília, eu não me lembro mais, não me recordo, mas eu acho que foram mais de 300 ou 400 pessoas, você vê, não foi lá. No Rio de Janeiro, eu já está na 4ª edição, são 12 mil exemplares. Quem lê, eu vou ler. Um livro que eu vou ler, no Brasil, que eu lê pouco. Isso que eu pensei. Em pouco tempo, já está na 3ª, 4ª edição, é... E sabe, outra coisa, isso eu tenho que dizer para o senhor também o seguinte, apesar do boicote da mídia, que o jornalista só não vê na parte dos jornais que tratam de livros, só não vê uma palavra a respeito desse livro. A verdade continua se focada? É, não vê o livro. Não tem a pena se focar. E ele esteve em 3º lugar em venda no Brasil. Terceiro livro mais vendido no Brasil, teve várias semanas e não tocava em nada. Uma vez, um jornal do Rio de Janeiro deu uma notinha pequenininha que estava em 3ª aí que eu descobri. E a mídia sufocou, não deixa. As livrarias se recusavam a vender. Poucas livrarias aceitam vender o livro. Então é muito... É com muito sacrifício que a gente faz chegar nas pessoas, porque eles não querem que essa indivídua chegue. Mesmo assim... Mesmo assim, já vou para a 5ª edição agora, se Deus quiser. Então a opinião pública do Brasil foi manipulada? Eu... sim. Acredito que sim. Infelizmente, sim. General Avervedo, o que é que foi viver naquela época? Ora, naquela época eu estava saindo da Academia Militar das Agulhas Regras. Eu fiz parte do contingente que praticamente se interpôs entre tropas que vinham do Rio de Janeiro em direção a São Paulo. E as que de São Paulo, lá em Barrá. Então foi uma fase muito bonita, porque o meu comandante, o comandante da Academia, Médici, ele praticamente deu oportunidade a nós, cadetes, a tomar um partido, entendeu? E foi muito importante. Alguns que não sabem bem da história, acham que tem realmente sangue. Não é verdade. Nós entramos armados, equipados, preparados para barrar as tropas que vinham do Rio de Janeiro. Então essa foi a minha participação inicial, entendeu? E a partir daí, serví em várias atividades. Porque o que se fala muito é, quando hoje a gente lê alguma coisa, quando a imprensa, a mídia, as pessoas falam assim, no período da ditadura militar. Mas quando a gente começa a ver, foi uma contra-revolução. Porque o que estava sendo feito na época era uma revolução comunista. Eu acho que esse papel foi meio trocado. Quer dizer, o que vocês na época fizeram foi barrar uma revolução. Porque dos relatos que eu vi, a proposta era matar, ou seja, o poder a qualquer custo. Porque mataram muitos militares, não teve alguns ataques desses? O objetivo deles, se tomassem o poder naquela ocasião, e isso está escrito nos livros deles, Jacobo Gorelli, que é um grande escritor que eles têm, que publicou um livro que está na quadra.